fala pessoal do canal tudo tranquilo sob controle olha aí você que tá em busca de uma miniatura de ônibus bacana acabamento impecável e baixo custo tá aí a oportunidade são mais de 200 pinturas diferentes aí personalizadas para você enfim parcelamento em até 12 vezes o melhor custo-benefício o link estará na descrição do vídeo vamos lá um abraço a todos salve salve meus amigos e amigas que curtem o canal ônibus em trânsito hoje sexta-feira dia 14 de agosto de 2020 é meus amigos ônibus demorou mas a gente fez uma seleção bem bacana para vocês aqueles projetos de ônibus transformados em motor homes ou motor casa né que a gente tá no Brasil é motor casa então pessoal antes de mais nada não esqueçam tudo que a gente coleta aqui é para efeito de entretenimento e informação pessoal não temos nenhum contato com os anunciantes ou os respectivos veículos que vocês estarão passando aqui a nossa sequência iniciando muito bem temos aí um magnífico Scania é um diplomata 330 pessoal sobre chassi Scania s-112 motorização dianteira ano 1988 pessoal veículo aí segundo o anunciante tá todinho completo a gente observa ali que tem o famoso climatizador no teto né e realmente me parece uma montagem um pouquinho mais avançada observa observe as enormes caixas de roda ali tradicionais dos Scania esse até diria que é um 300 e sei lá se não dá para dizer bem se é um 330 né me parece um diplomata aí um 250 que foi feito uma modificação na parte frontal mas enfim é dado essas informações né observem que a caixa de roda ela é rente ao piso do interior do carro e portanto não tem aquele entre aspas calombo tradicional aí nos mais antigos em que a caixa de roda invadia o salão de passageiros observamos aí o interior tá bonito tá valendo inclusive aquela iluminação de teto ali é original do carro né ali um enfim tá uma aparência bem interessante o quarto do casal também um acabamento bem caprichadinho lá no fundo o ar-condicionado e aí tá parte da entrada né logo a gente se vê o fogão com depurador ali do lado direito parece os controles ali do sistema de alimentação das baterias mas enfim não tem número de contato se alguém tiver o número do contato aí do Tony de Bragança paulista tá pedindo 70 mil nesse motor casa e tá aí pessoal olha aí dá para a gente ter uma ideia de como era esse o 400 é um 400r aquele que tem suspensão com fecho de molas na traseira para entender que ele comprou o carro dessa forma aí do ano de 1994 a gente já tem que ver né o que que foi foi feito foi aumentado ali o teto a impressão que se tem retiradas todas as janelas e iniciado aí o motor casa e com essa visão não esqueçam pessoal inscrevam-se no canal isso ajuda e ajuda bastante segundo a estatística da plataforma aí quase 60 por cento das pessoas que vem os vídeos não são inscritos e representa muita coisa para você não custa nada pessoal a gente faz essa garimpagem com bastante carinho apresentando para vocês isso aí ó então aí dá para se ver que foi esse o tamanho aí do aumento que foi feito aí no carro na altura né dentro do propósito que ele tinha de fazer o motor casa aí dentro desse o 400 as lanternas traseiras são originais ao que tudo me consta e aí vamos ao interior do veículo lembrando pessoal que a gente não tem estúdio a gente trabalha dentro de casa a gente faz vídeos dentro de casa peço desculpa aí por alguns ruídos incomodativos que podem porventura acontecer durante a nossa apresentação e olha lá o quarto é sem muita novidade não tem muito o que narrar aí e ali me parece o corredor isso ali do lado esquerdo devem ser bem não vou nem conjecturar o que pode ser a direita uma geladeira duplex não tem nenhum tipo de informação com relação ao acessórios que tem porém o valor são 28 mil reais me parece até adequado dentro da proposta né que aí você já pode ter certeza que é um projeto em início de projeto melhor dizendo mas enfim na região da capital gaúcha 28 mil reais é a pedida e dentro do nosso processo aí de garimpar a gente sempre depara aí com alguns veículos mais peculiares esse é um tecnobus tribus três não me engano esse é um tribus três é chassi mercedes-benz a gente esbarra numa falta bem grande de informações tentei consultar não consegui resultados aí na no ano de de fabricação desse carro aí se alguém confirmar para a gente coloca nos comentários e esse é um tribus três muito mimimi né pessoal tribus tribus todo mundo entendo que vem a ser isso aí eu revendo algumas propagandas antigas da Itapemirim eu que eu ouvi ela falar em tribus agora tem gente que que diz que tá errado que não pode falar tribus tem que falar tribus mas é o que você vê aí né é é desinteligências a parte esse carro aí tá com motor mercedes-benz é o três deixa eu confirmar aqui pessoal um 355 tá com motor 355 bastante original também lá em cima tem um deve ser um ar-condicionado aquele negócio lá em cima é enfim não foi feito aí não dá para dizer que é um motor casa porque as janelas estão todas originais um bom indício mas dá para se ver também que faz algum tempo que tá parado por conta da situação dos pneus ali o interior é um interior que tá bem bem interessante ele a gente tem tem aquele famoso é um fogão de bancada né que não tem forno e tá uma adaptação até bem coerente e o interior também tá tá valendo né aquela famosa banca é aquela famosa montagem caseira e um resquício da bancada original ali no cantinho inferior direito da tela as portonas originais que eram desse carro né se não me não me engano isso era a poltrona da série 30 mil acho eu e os expertos de plantão sempre tenha tirando nossas dúvidas aí né aí tem o colchonetes os beliches é tem uma pequena geladeira um frigo bar melhor dizendo uma tela de tv também minúscula e tá aí ó o tribus tá para quem quiser 42 mil reais pessoal lá na na região do espírito santo mesmo é esse código 22 tá aí 42 mil enfim avaliação é por conta de vocês falando avaliação quero pedir mais uma vez o pessoal tem a paciência que demora um pouco para a gente tá respondendo aos comentários mas a gente sempre vai ler sempre vai responder tá pessoal fica tranquilo aí que vai chegar o momento é que a gente tem muitas atividades e tem que se virar por conta de tá parado nosso trabalho desde março tem que se virar mas na tela é um interessantíssimo exemplar de um nilson se é um diplomata dois sessenta pessoal ele tá sobre o chassi volvo b58 olha o interior tá bem bacana ele é mil novecentos e oitenta e três ar-condicionado explique e olha que cozinha bonita eu já posso dizer para vocês que aí temos um outro casa realmente né de bom gosto os revestimentos ali internos tudo bem acabadinho bem bacana e tem inclusive ali uma lava e seca uma lava e seca e pelo jeito ali deve ser uma samsung dá tá em torno de um cinco mil reais quatro mil por aí depende do modelo detalhe a parte né inclusive forno elétrico micro-ondas uma cozinha bem completa em e o revestimento acabamento interno muito bom e aí vemos o painel o posto do condutor todinho original né pessoal isso nos agrada bastante traz um uma visão bem interessante e a gente lembra lógico daqueles veículos mais antigos né nessa configuração o nilson diplomata o carro 155 da aviação graciosa sempre presente aí em diversos eventos tá aí pessoal somente venda em dinheiro tá ele aceita inclusive proposta mas não aceita nenhum tipo de troca ou troca ou negociação tá em porto alegre capital do rio grande do sul 90 mil pelo contexto geral eu creio que tá valendo sim e temos mais um diplomata pessoal aí pelo que dá a entender o sete quedas o famoso 250 né esse ele era no carro em 1981 tá lá na região de Uberlândia Minas Gerais Mercedes-Benz esse aí deve ser o chassi 364 tá com motor 355 barra 5 e também ele aproveitou bastante aí a originalidade do carro um enorme todo inclusive ali uma escadaria embutida também detalhes bonitos do veículo bem antigo e a gente observa ele aí junto com o companheiro antigo também de guerra aí no camping pessoal esse diplomata é um carro que me parece uma uma ocasião uma oportunidade melhor dizendo bem bacana e aí ó desculpa que às vezes é ter algum atrapalho aí fora a gente tem que dar uma parada no vídeo aí tá temos o interior dele dá uma ideia do interior simples porém bem completo e aí o banheiro também dotado de ducha né temos a sala mais alguns detalhes e aí parece uma pequena sala de estar aí mais alguns detalhes do interior e lembrando pessoal o que tem de foto proprietário a gente tem que tá falando o pessoal mais antigo fica meio bravo comigo mas é que graças a vocês são muitos muita gente nova entrando no canal e o pessoal também não é obrigado a saber tudo né as fotos aí são fornecidas pelos proprietários dos veículos tanto que a gente quando disponível a gente coloca o número de telefone se quiser informação adicional é diretamente com o proprietário ok meus amigos tá aí aquele local para motocicleta acho que tá valendo né e aí ele é da região lá de deixa eu confirmar aqui com vocês ele é da região de Uberlândia Minas Gerais pessoal 70 mil reais aí o que que vocês me dizem e agora isso aí enche os olhos olha pessoal que magnífico exemplar em aí a gente tá falando de um ciferal local turbo jumbo observem ali o logo na parte dianteira o como posso dizer local ali onde é colocado água do sistema de arrefecimento né o bocal melhor dizendo porém aí a gente já tem a certeza trata-se de um legítimo Scania B-110 pessoal viação cometa teve muitos desse aí famoso turbo jumbo né aí a gente já já pode ver a noção de caixa da roda aquilo que eu falei anteriormente a caixa da roda já invade o interior do veículo isso que eu digo que é um carro bem icônico a gente já vê a diferença entre a primeira foto e a essa foto que a gente tá vendo agora né o veículo já tá aí fazendo o seu trabalho de motor casa ele é dono de 1971 pessoal fora parte a parte abaixo ali das luzes de posição o carro tá bem parece bem original fogão também de época bem como ali a pia né aquele ar condicionado sanitário químico aquele portátil tem inclusive uma pequena uma pequena ducha algo do gênero ali e tá aí o interior pessoal volante mais novo do Scania tá bem íntegro bem de época uma época de montagem deve ser meados aí dos anos 80 e o valor também 70 mil reais acho que vale pela originalidade pela antiguidade que é né pessoal é tá na região do Distrito Federal na capital em Brasília e é sempre muito bom pessoal tá tendo o privilégio de entrar nos lares de vocês vocês às vezes estão no seu trabalho em diversos locais com seus smartphones assistindo o nosso canal e isso não tem preço pessoal a gente faz essa garimpagem aqui essa com o maior carinho do mundo vocês não imaginam aí o cuidado que a gente faz dentro de nossas limitações para tá apresentando o melhor para vocês é tem gente que não gosta mas é o que eu digo né agradeço de coração aos que gostam e aqueles que não gostam aquele que critica gosta de fazer uma crítica destrutiva mas não perde um vídeo só do nosso canal agradeço aí de coração porque com certeza você é uma pessoa muito especial temos na tela é ele Marco Polo 3 aí sim ele é do ano de mil novecentos e setenta e oito é que tem para hoje essas fotos né chassis mercedes-benz o 364 11 r motorização traseira documentado para 12 passageiros meus amigos cozinha completa ar-condicionado motor retificado com apenas nove mil quilômetros olha aí o interior pessoal é o que você vê né aí foi colocado um forro de pvc no teto essa é forro tem que ser no teto essas poltronas do lado esquerdo ali são poltronas oriundas de um monobloco 370 o interior é eu vou deixar na opinião de vocês olhem analisem e deem sua respectiva a respectiva opinião e temos também banheiro com ducha é só aí gosta das pastilhas coloridas vem aí aí tá bonito banheiro também sanitário pequeno dentro do que o ônibus aí o espaço que ele oferece eu tô vendo uma montagem até bem bacana e o espaço diga-se de passagem é um espaço adequado apesar de que me parece que com esse tipo de forro ficou mais baixo ainda o interior isso tudo tem que se avaliar antes de fazer esse tipo de coisas tipo de montagem né pessoal foi feita uma readequação técnica nas lanternas traseiras tá aí o teto a parte superior ali é original já anima tá aqui na região da capital paranaense não temos o contato do paulo correia se tiver põe nos comentários aí divulga seu produto quem quer vender tem que mostrar o máximo possível evitar aí muitas pessoas colocam assim né é dispenso curiosos ué mas se o cara quer comprar ou pensa em comprar no no mínimo ele tem curiosidade para saber maiores informações se não quer curioso coloca o maior número de fotos possíveis como fez o proprietário deste lindíssimo nilson diplomata meus amigos mais um diplomata aparece a gente tem que tá apresentando para vocês ele é dono de 1984 e creio eu que é um 250 esse aí pela estilo aí que a gente vê aí das altura dele e a largura mas vamos lá vamos aos detalhes ele está sobre os chassis mercedes-benz o 364 r e aí me parece bem íntegro parece não tá bem íntegro e original vamos ao interior aí estão os famosos beliches tá bonito também aí dentro as luzes superiores de salão cozinha bem montada um aspecto que um aspecto bem clean né eu digo a facilidade aí de limpeza e manutenção de limpeza e manutenção de tudo isso aí o chuveiro com ducha então certamente ele tem sistema de aquecimento a gás por mais que o proprietário não colocou nenhum detalhe a mais no anúncio o quarto também tem os seus porta copos é o que você vê e olhando daqui a gente observa aí realmente que foi mais caprichada a montagem e olha ficou bem bonito painel também com essa se tom mais clarinho né ou a sua limitando laminado enfim tá aí pessoal que você vê é esse diplomata o valor infelizmente não tá constando no anúncio porém tá na região catarinense de joinville e por aí você pode entrar em contato com o joão e ter maiores informações temos esse viagem o g4 um viagem 950 o que tem de foto do exterior é somente isso aí ele é do ano de 1985 também mercedes-benz 364 r documentado para 12 passageiros uma cama até um tamanho bem adequado grande diga-se de passagem né ele conta com ar condicionado pessoal cozinha completa sanitário chuveiro aí a cozinha tá interessante a luz de teto iluminação aí é original do veículo e tentou se aproveitar um pouquinho mais né ele tá na região do rio de janeiro em duque de caxias por 50 mil reais e agora é com vocês a opinião opinião é o que conta pessoal temos aí um que eu vou dizer o monobloco o mercedes-benz esse aí é um é o h352 ou melhor o h352 hl é de acordo com o que eu tô sabendo aí esse ônibus já teve aqui em curitiba algumas vezes num parque que ele trabalhava né tá aí o banheiro que se vê com montagem caseira ali vem de brinde também um boto cor-de-rosa de cortesia de acordo com o proprietário ele tá esse carro aí ele tá sem mecânica tá pessoal e tá aqui no estado do Paraná chuveiro elétrico para maior luxo e conforto do usuário é o que se vê esse aí né pessoal tá guardadinho ali tá aqui na capital do Paranaense até se alguém souber por gentileza coloca aí nos comentários vamos lá conversar com o proprietário ver que a gente sabe a respeito disso não vou falar mais nada a respeito porém é de acordo com o levantamento ele é ano 1974 porém observando aí alguns detalhes existe uma incongruência alguma informação aí mas porém não é do canal trazer esse tipo de contestação porém mostrar o veículo e de repente aparece algum interessado o número de contato do proprietário tá aí conversa com ele se alguém fez isso aí por gentileza compartilhe conosco é muito bom saber a opinião de vocês Piazada é isso aí é o vídeo dos motor casa ficamos por aqui e não esqueçam amanhã temos o que temos caminhões e no domingo teremos adivinhem os nossos ônibus usados pessoal não quer perder nada não esqueça de se inscrever e acionar a sinetinha aí das notificações com isso você não vai perder nenhum vídeo colocado por nós obrigado de coração aquele abraço de sempre e até mais e aí Obrigado.